Junte-se ao combate e seja uma lenda Que é muito importante, ajuda demais o canal a crescer E sem mais delongas Bora pro vídeo E... Bom galera, o seguinte Então nesse vídeo aqui eu quero estar mostrando pra vocês Como você vai fazer pra estar baixando E também entrando no servidor avançado De julho aqui no Free Fire Pra quem não sabe aí, o servidor avançado É um modo aí que você tem de acessar As novidades da próxima atualização Aqui no Free Fire, então você pode entrar nesse servidor Avançado e você pode estar conferindo Todas as novidades que vão estar chegando aqui pra gente Na próxima atualização Então agora eu vou estar mostrando pra vocês como você vai fazer Pra estar entrando no servidor avançado Pra estar conferindo as novidades E... Bom galera, o seguinte Tá aqui então o banner do servidor avançado Então aqui fique por dentro Das novidades com antecedência E chance de ganhar até 3 mil diamantes Então por que você deve estar entrando aqui no servidor avançado Nesse servidor aqui Você vai estar conseguindo aí testar todas as novidades Vai ver o novo patch Vai testar todas as novidades que vão estar chegando Na próxima atualização do Free Fire Você vai estar podendo testar aqui com antecedência Vai poder testar de maneira antecipada E se você testar e você conseguir reportar aí um bug Você encontrar algum bug aí no servidor avançado E você reportar e for confirmado que é realmente um bug Você pode ganhar aí até 3 mil diamantes Então é uma coisa bem interessante você estar fazendo Além de ver as novidades né Do servidor avançado Você também pode estar ganhando aí diamantes Então agora eu vou mostrar pra vocês né Como você entra aqui no servidor avançado Como você faz o cadastro Então é só clicar aqui em acessar Vai vir pra essa página aqui né Free Fire Advanced Server Algo assim né Tá em inglês Então se você não conseguir entrar aqui E der algum erro Você pesquisa aí no Google né Free Fire servidor avançado Que você vai estar conseguindo encontrar Então aqui Primeira coisa que você tem que estar fazendo É fazer login aqui com seu Facebook Então aqui tem Aqui tem algumas coisas né O que que é o servidor avançado Então é um servidor de teste para os jogadores Que tem a oportunidade de testar as novidades Ainda não lançadas no Free Fire né Então E você pode estar caçando os bugs aí Como eu falei pra vocês Então Pra você estar entrando aqui no servidor avançado Você tem que fazer o login com seu Facebook Então eu vou clicar aqui E vai estar vindo pra essa outra página aqui Então agora eu vou estar entrando aqui Com meu Facebook E já volto com vocês Então você vai agora estar completando aqui né Você vai colocar o seu nome completo O seu e-mail O seu telefone Então vou completar aqui também E depois vou estar mostrando pra vocês O próximo passo E depois que você confirmar A sua inscrição né Vai ficar assim Agradecemos sua inscrição E vai estar escrito aqui Sua inscrição está pendente Aguarde a resposta Então você vai ter que esperar aí Até o dia 21 de julho né Que é quando vai estar liberando aqui Pra baixar Então aqui Esse baixar APK Que vai ficar verdinho E você vai estar podendo aí Fazer o download Do aplicativo né Um aplicativo a parte aqui do Free Fire Ou outro aplicativo Que você vai estar baixando E você vai usar os seus dados né Que você cadastrou Pra estar acessando E você vai estar tendo aí Condições de estar entrando né O Free Fire né E estar testando aí Todas as novidades Então ele vai estar disponível Pra baixar aqui no dia 21 de julho E vai estar verdinho aqui Pra você baixar Lembrando que é só pra celular Android né Então se você tiver O celular aí com sistema iOS né Se você tiver iPhone por exemplo Você não vai estar conseguindo Entrar aqui né Não vai estar conseguindo baixar aqui Ele é só pra celular que tem Android Então fica a dica aí pra vocês né Assim que você vai fazer Pra estar fazendo o cadastro E também aqui no dia 21 de julho Você conseguindo o acesso né O acesso não é pra todo mundo São algumas pessoas Que a Garena seleciona né Pra estar entrando no servidor avançado Então se você for selecionado Você vai estar podendo baixar Aqui no dia 21 de julho E estar acessando Todas as novidades aí Do Free Fire De maneira antecipada Então é assim que você vai fazer Também se você encontrar aí Algum bug Alguma coisa Você coloca aqui pra encontrar Que encontrou bugs né E você pode estar ganhando aí Diamantes Tem algumas perguntas aqui né A conta que eu uso no Free Fire Será deletada Se eu acessar esse servidor Então a conta que você usa No servidor oficial de Free Fire Não será deletada Ao usar o servidor avançado Todo mundo que se registrar Conseguirá acessar o servidor avançado Como eu falei aí pra vocês né Você vai estar recebendo Um código de ativação Então não é todo mundo Que vai estar conseguindo acessar São algumas pessoas aí Que a Garena vai estar Liberando o acesso né Mas então basicamente É assim que você vai fazer Pra estar acessando O servidor avançado Aqui no Free Fire O servidor avançado De julho Aqui no Free Fire E bom galera O vídeo foi esse então Um vídeo rápido aqui Só pra estar mostrando pra vocês Como entrar aí E como tá baixando O servidor avançado Aqui no Free Fire Então espero que você Tenha gostado do vídeo Valeu a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou Junte-se ao combate E seja Uma lenda É